dessa igreja, Fernando, é o seguinte, a igreja, você não entra pela porta principal, pela porta da frente, você entra pela porta lateral, então tem muita gente que vai até a basílica e não sabe que a porta da frente estando fechada, as pessoas às vezes não entram na basílica para conhecer, não sabem que a porta de entrada da basílica para visitação é a porta lateral, então a basílica, ela é muito importante, mas o que realmente coloca Congonhas num outro patamar de turismo, são os 12 profetas, esculpidos por Aleijadinho, entre os anos de 1800 a 1805, todos eles em tamanho natural, é espetacular, é sem dúvida nenhuma, assim, uma obra de arte a céu aberto, então esses 12 profetas, eles ficam ali na frente da igreja, as pessoas tiram fotos, podem aproximar muito desses profetas, e sem dúvida é algo espetacular, e isso configura, esse patrimônio, ele é configurado exatamente por esses profetas, dentro desse conjunto arquitetônico, agora é importante a gente falar também que existe, além desses profetas e da igreja da basílica, existem seis catedrais, seis capelas, que representam na parte de baixo da igreja, a paixão de Cristo, os passos da paixão de Cristo, então são seis capelas, onde nós temos 66 imagens esculpidas em cedro, todas também em tamanho natural, então esse conjunto dos 12 profetas, mais as 66 imagens, perfazem um total de 78 imagens, que essas imagens é que fazem, né, pintadas aí pelo mestre Ataíde, junto com os profetas de Aleijadinho, isso aí é que forma esse conjunto arquitetônico, cultural, histórico, de valor inestimável.